Olá Bernatinho, hoje tudo bem com vocês? Vamos de resenha, porque? Porque voltamos aí a cuidar deste cabelo ressecado que tá pela misericórdia gente, tá pela misericórdia. E o tratamento dessa semana foi nada mais, nada menos que um desmaia cabelo, tá? Ah, é... tava aqui guardado, já tinha até esquecido que eu tinha comprado essa máscara, então eu resolvi usar, né? E é claro, usei, testei, testei de novo pra vir trazer resenha pra vocês. E o por de semana é o Desmaia Sem Dó e Sem Piedade da War May Cosmético. E eu espero tá falando esse nome certo. Que é essa daqui, tá? Máscara de Esmaia Sem Dó, que ela é uma hidratação intensa, tá? Máscara aí bem baratinha, porque eu acho que eu paguei uns 30 continho nela, tá? E que tá ajudando aí nessa minha etapa de tentar recuperar o que eu destruí, porque eu sou dessas. Eu estrago e depois eu fico que nem uma louca tentando colocar as coisas em ordens novamente. Então vamos lá pra nossa resenha. Vem comigo! Hidratação intensa, fio cerdoso e bilhante. A linha Desmaia aqui tem concentração de uniquitantes vegetais e arginina para desmaiar os fios. Uniquitantes vegetais hidratam na hora. Eles seguram a água nos fios, dando um basta no ressecamento e no frio. A arginina é um aminoácido que dá força, resistência e o resultado é um cabelo sedoso, comprido e macio. Essa situação serve para todos os tipos de cabelo. E é só aproveitar aí e hidratar os seus fios. Bom, gente, vocês viram aí, né? Tá melhorando? Está melhorando. Está desbotando? Sim! A cada lavagem ele desbota mais ainda. E eu sei que eu vou ver em todos os comentários, o povo me dizer, seu cabelo tá vermelho. Gente, eu sei que meu cabelo está vermelho. Não precisa vocês estar me dizendo. Tá? Não faz isso porque a pessoa resolveu entrar em transição de cor. E quanto mais vocês falam que meu cabelo tá vermelho, mais dá funiquito pra querer pintar. Tá? Então, ajuda a pessoa. Tá bom? Porque ela sabe que o cabelo dela tá vermelho. Né? Você vira aí, né? Todo passo a passo. Eu achei que na hora que eu tava enxaguando o cabelo, tirando ela do cabelo, eu fiz assim, hum, essa máscara não vai dar certo no meu cabelo. As três vezes que eu usei ela, foi a mesma sensação que eu tive. Esta máscara não vai dar certo no meu cabelo. Porque quando você começa a tirá-la do cabelo, você não sente aquele cabelo macio e nem emoliente. Então, foi essa estranheza que eu tive em relação a ela. Até mesmo quando você está passando ela no cabelo, também não senti aquela emoliência que eu sinto normalmente em outras máscaras. Mas, depois que o cabelo realmente secou, eu senti que o cabelo estava mais macio, mais sedoso e mais alinhado. Eu estou deixando o meu cabelo secar sem fonte de calor. Por quê? Minha progressiva está em dia. Então, não preciso estar botando fonte de calor no cabelo. Certo? E eu senti essa diferença em relação às outras máscara. E quando você está passando ali, você sente que realmente o cabelo está mais emoliente, na hora do enxague, você sente que realmente o cabelo desmaiou. Mas, nessa aqui, eu não tive sensação. Mas, quando o cabelo secou, foi que eu vi realmente toda a diferença nos meus fios. Gente, olha como está o cabelo. Não estou sentindo mais o cabelo pesado, como eu estava sentindo, quando ele estava molhado. Não estou sentindo. Ele está bem levinho, bem sedoso, né? E com esse brilho, olha. Sensacional. Pense no cabelo que está gostoso ao toque. Muito bom mesmo. Gostei do resultado que deu. E eu agora estou testando as máscara três, quatro vezes. Para eu saber realmente se deu certo no cabelo ou não. Se vale a pena ou não. Então, isso para mim está sendo um trabalho árduo neste nível. Gente, ela fala aqui que ela é uma desmaia sem dó, sem piedade, tá? Para todos os tipos de cabelos. Então, pode ser cacheada, alisada. Vocês podem usar. Ela é uma hidratação intensa. Ela contém uniquitantes vegetais, mas a genina, certo? Ela aqui fala que ela é uma hidratação intensa. Mesmo tendo produtos para uniquitação, porque são óleos, né? Como ela fala aqui, ela tem uniquitantes vegetais. Ela entra na etapa de hidratação. Que foi isso que eu senti no meu cabelo. Eu não senti que ela deu uma nutrição. Eu senti que ela deu uma hidratação nos fios. Ela hidratou os meus fios, tá? E ela fala aqui também que ela é para as suas técnicas de lanur e lampou. Né? Essas técnicas doidas que vocês ainda continuam seguindo, tá? Então, está liberada. Pode usar. Tranquilamente, certo? Os ativos dela são uniquitantes vegetais que hidratam na hora. Que hidratam na hora, tá? Eles seguram a água nos fios, dando um basta no ressecamento do frizz. Em relação ao ressecamento de frizz, eu não senti que ele tirou totalmente esse ressecamento do meu cabelo, não. Principalmente na parte que está mais clara do cabelo, né? Que é daqui para cá. Por conta da descoloração. Então, essa parte aqui, eu ainda sinto que ela está ainda um pouco ressecada, tá? É... Frizz, realmente. Abaixou um pouco nossos frizzinhos, certo? E a arginina, ela é um aminoácido que dá força e resistência. O resultado é um cabelo sedoso com mais brilho, tá? Sedoso ele realmente está. Depois que ele secou, ele ficou aquele cabelo sedoso, né? E com brilho muito bom. Super gostei, tá? E indico para vocês, mas eu quero saber de vocês, se você já usou esse produto, tá? É uma embalagem de 500 gramas e eu paguei 30 reais nele. Olha isso. Ela é consistente, mas é aquela hidratação emoliente. Certo? Super cheirosa. E aí? Vocês já usaram dessa máscara? Se usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí a opinião de vocês. E você já sabe, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.